Salve rapaziada, Derivaldo Leão, canal Alto Velozes, trazendo aqui hoje galera mais um vídeo para vocês aqui pelo meu tempo de experiência com os motores CHT Gol Quadrado 1994. No vídeo de hoje galera tem um assunto muito importante que eu vou estar falando hoje, tá? Se você já gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sino da notificação. Nesse vídeo galera, eu vou estar falando um pouco sobre a parte elétrica do Gol Quadrado, eu vou estar falando alguns pontos importantes desses motores CHT, onde você tem que ficar um pouco atento, né? Em primeiro lugar, para você que tem um Gol CHT, o Saveiro, o Paraty, esses carros mais antigos galera, sem, e você está rodando aí com esses carros, sem o extintor de incêndio, que você providencie um extintor de incêndio galera, e guarde dentro do seu carro. Por que, Derivaldo? Porque esses motores CHT, ou qualquer outro motor AP, enfim, que tem a fiação elétrica, um pouco já, um pouco antiga galera, fique esperto, tá? Fique esperto porque, geralmente os fios, eles começam ressecando, pode haver um curto na lata, e você pode acabar perdendo o seu Gol Quadrado. Esse assunto é muito importante, porque eu vou estar trazendo essa experiência aqui para vocês, tá? Que uma vez, eu quase perdi meu Gol, só dei conta porque eu senti o cheiro de fumaça, né? no Gol Quadrado. Então, eu vou estar mostrando para você onde é que foi, e vou estar dando um geral aí para você, mostrar para você o que está acontecendo, e para você também que gosta de lavar o motor, se liga nessas dicas aí, é importante, tá? Para você não ter prejuízo aí com o seu Gol Quadrado, beleza? Se gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sino da notificação, acompanhe mais esse vídeo aqui do Motor CHT 1.6, canal Auto Velozes. Sobre a parte da fiação elétrica, tá? Que eu tinha falado aí para vocês, é bom vocês sempre ter o extintor de incêndio no seu carro, nesses motorismos antigos, né? Carros antigos, tá? Não vamos dizer carro velho, pelo amor de Deus. Carro antigo. Carro velho é aquele que está parado, que o ferrugem já comeu todo. Muitas vezes, o pessoal, né? Às vezes, critica. Quem tem um carrinho antigo, fala que é um carro velho, que está empatando, que não sei o quê. Não é carro velho, tá? É carro antigo. O pessoal confunde carro antigo com carro velho. Carro velho é aquele que não roda mais, que está parado, que o ferrugem tomou conta, que o mato está dentro, o mato está dentro aí, que não tem condição nenhuma de estar na via, né? Ou na cidade, nas ruas, né? Vamos dizer assim. Então, galera, isso aqui não é um carro velho, é um carro antigo, tá? Quem quiser achar que é velho, problema seus aí, né? Mas aqui, para mim, é um carro antigo. Então, carro antigo, galera, a gente tem que ficar ligeiro, né? Com esses carros antigos, por quê? A fiação, galera, desses carros tem um determinado tempo, eles esquentam muito esses motores, né? Esquentam, esfriam, esquentam, esfriam. Acabam ali, com o passar do tempo, prejudicando a fiação desses motores, tá? Então, você tem que ficar andando esperto, né? Sempre com extintor de incêndio aí nesse carro. Por quê? Geralmente, essas fiações aqui de faróis, tá? Como vocês olharem, essas fiações, elas sempre são próximas aqui do motor, recebem altas temperaturas. Um fio desse aqui pode, às vezes, trincar, né? O entrapamento pode dar um curto, tá? Esses bocais aqui mesmo eu precisei trocar. Eu fui preciso trocar por os novos bocais, porque o que eu tinha aqui estava dando mau contato. Aí eu comprei, tá? Essa fiação, galera, uma vez queimou, tá? E quase incendiou o gol. Isso é muito importante você verificar. Esquentou tanto, né? Essa parte aqui que derreteu. Eu preciso fazer uma emenda, né? Aqui, ó. Até eu poder trocar, né? Você vê que esses fios ficam muito duros, né? Isso é muito importante você estar sempre de olho, tá? Caso você queira fazer uma nova fiação, aí fica a critério de vocês, tá? Mas aqui teve um tempo, né? Foi preciso, essa parte aqui, ó. Ela trincou, ó, pra você ver aqui, ó. Aqui é um novo, né? Soquete que foi feito uma emenda, tá? Pra eu poder ligar o farol. Você vê que o soquete é três pinos. Porém, não tem esse aqui, entendeu? Aí ele queimou, esse soquete aqui, ó. Foi preciso fazer essa adaptação pra eu poder ligar o farol, tá? Pra ficar os três. Um, dois e três. Entendeu? Mas só que o bocal aqui seria um, dois e três juntos. Essa parte aqui do lado do bocal queimou. Isso começa a sair aquela fumaça, tá? Sorte que a gente viu, né? Antes de acrescentar mais, aí foi desligado a bateria. Então é muito importante você ter que ficar atento com esse negócio de bocal, porque isso aqui esquenta muito. Esses bocais aqui esquentam muito. Então é necessário você ficar olhando, né? Um ponto importante aqui também é você verificar os cabos de bobinas, tá? É muito importante os cabos da bobina. Verifique também se tá tudo certinho. Mas, como eu disse no início do vídeo, sempre ande com o extintor nesses motores CHT e AP, né? Por questões de segurança, tá? Isso é muito importante. Não dá vacilo, não, tá? Não custa nada você trocar ali, né? Sempre manter o extintor. E nesses gol quadrado, galera, o vazamento, né? O diafragma, esses carburador também, onde coloca risco também o seu carro. Então, o diafragma, se possível você trocar ele, só ele, né? Você compra só o diafragma e troque ele, que ele fica ali, né? Aqui abaixo, aqui, ó. Fica aqui abaixo, aqui, né? Ele fica aqui. O diafragma é bom você trocar, né? Caso você tenha muito tempo que mexeu com o seu carburador, troque. Mande trocar só o diafragma do... O reparo do diafragma, pra você ficar livre, né? De incêndio. Por que que eu falo isso? Que, às vezes, dá uma gotinha, vai correndo, aí vai caindo lá no escape. Aí, ó. O dois ferros do escape, que vem aqui no coletor de admissão, dá um incêndio aí. Como é que vai apagar esse fogo? Por isso que é importante você ter... Ficar atento, né? Verificar sempre isso. Quando você vai... Ligar ou sair com o seu carro. É muito bom. Verifique também os terminais de bateria, né? Alguns aqui, por exemplo, não estão tão bons, né? Verificar também esses terminais de bateria. É bom. Caso você queira refazer. Muito bom. E um item importante também, que quase incendiou esse fogo, foi o... Esse fio aqui, ó. Que é da válvula... Válvula serenóide, né? Não sei se tá aqui. Esse fio azul aqui, ó. Acho que eu te engatei ele. Tem um fio aqui, ó. Ele tá... Eu acho que eu desativei ele aqui. Isolei ele. Eu isolei ele, mas ele tem um fio azul aqui. Que ele vem aqui na válvula de selenóide, que é essa pecinha aqui, ó. A válvula de selenóide. Tá, essa aqui, ó. Aí um dia ele desconectou e caiu na lata e ficou... Ele tem uma... A fiação é de 12 volts. E ele tava fazendo contato com a lata. Então, todo esse cuidadozinho é muito importante pra você não perder seu fogo quadrado. Tá? E em relação pra você que gosta de lavar o motor, tenha cuidado pra você não ficar sem um alternador. Por quê? Se essa caixa molhar aqui, galera, tá? Você vai ficar sem alternador, tá? É muito importante você ter cuidado pra não entrar muita água nesse alternador, tá? Por isso que eu não gosto muito de lavar esses motores. Se você molhar aquela caixa ali, você fica dentro sem funcionar o seu carro. Porque elas acabam dando problema, tá? Aquela caixinha ali não pode molhar. Uma vez eu molhei, virou uma bagunça, o carro não pegou. E deu muita dor de cabeça. Foi preciso trocar por outra. Não acha nova. Só acha paralela, né? Aquelas paralelas muito ruins. Esse aqui foi de um carro, né? De... Sucata, né? O pessoal remata os carros antigos. E aí foi que me conseguiram, né? Uma dessa aqui. Com muito trabalho, tá? Parece que eu paguei R$150, uma nova seria R$170, porém é aquela paralela. Não encontro em canto nenhum aqui na minha região. Então tenha muito cuidado aí com isso aí, tá? E se você também for lavar o carro, tampa aqui o distribuidor. Lavar o motor, né? Tampa o distribuidor. Se você molhar aqui e entrar água no distribuidor, vai virar uma bagunça. E é muito ruim, tá? Lava o motor com um determinado tempo maior de frequência. Pra não ficar lavando todo 15, 15 dias. Enfim. Motor pra mim não se lava, tá? Aí vai da critério de cada um. É uma gente que prefere pela estética, enfim. É bonito, limpinho é. Mas o prejuízo pode ser maior também, né? Pela boniteza. Então toma cuidado, né? Esse foi mais um vídeo no canal Alto Veloz. Com essas dicas básicas. Não é dicas... Super dicas. Mas talvez alguém não tenha o conhecimento e possa estar ajudando de alguma forma, tá? O principal aí, galera. Mantenha sempre o extintor nesses motores, né? Nesses Golfs HT. Sejam AP também. Pra que você não venha a sofrer danos, né? Maiores com o seu veículo, tá? Verifica todo o sistema. Verifica se tá tudo certinho. Tenha todo cuidado ao sair. Você vem aqui sempre. Olhar o nível de óleo, tá? Estampar aqui o reservatório. Conferir se tem água. Então, pressionar a mangueira pra ver se tá jorrando água, tá? Talvez pode ter entupido essa mangueira. E dá pano no sistema de arrefecimento. É muito fácil. Vem aqui de estampa, tá? Estampou. Pressionou. Olha. Esse é o teste mais prático que existe, tá? Aí você vê que a mangueira aqui não tá entupida. Que às vezes entoca bem niscando aqui, ó. Que conecta a mangueira. Aí você vai. Esse aqui tem que tá passando água. É. E viaja. Aí tá entupido tudo. Não tem o retorno. Vira aquela bagunça. O carro explode aí. E vira uma bagunça. Então, tudo cuidado, galera. Verifica tudo cuidado aí. Tá? Verifica aí o nível de óleo. Enfim. Verifica também o fluido de freio, tá? Não é bom. E você tá completando o fluido de freio. Caso ele baixou, tem que procurar um mecânico. Ver porque ele tá baixando. Quando você, por exemplo, faz uma alteração. Isso pode acabar dando problema depois aí pra você, tá? Quando o fluido de freio baixa, é você melhor... A melhor coisa que você faz é mandar dar uma revisão no freio. Eu nunca fico completando. Ah, baixou, vou completar. Baixou, vou completar. Isso tá errado, tá? Você tem que fazer logo uma avaliação no sistema do freio que alguma coisa tá errada, tá? Pode ser algum burrinho que tá estourado. Às vezes o óleo pode ir direto e você perder os freios. Então, são várias questões que tem que ficar atento aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino e aguarda todos vocês aí às 19 horas todos os dias aí. Valeu? Tchau, tchau.